Uh, peguei, vambora, saí do sniper, agora é show Agora é pra vitória Vamos terminar vencendo, vencendo mesmo Toma você essa facada Tem um sniperzão lá É hora de dar o socão Ah, roubaram Morre, toma, vambora, porra 75 vitórias, com vitória mesmo, consegui finalmente Olha só, vitória total, vence 75 jogos a partir do momento que esse contrato Foi iniciado, sem tempo limite Ah, que beleza Eu tenho aqui 10 pacotes, tenho 43 chás Vamos começar, vamos abrir os pacotes aqui primeiro, vai Let's go, let's go Abrindo os pacotes, abrindo os pacotes Porra, ritual pra dread, nada demais E já falei, meu objetivo é FAMAS e Marshall 16 É o que eu preciso nessa porra Speed con, speed con não, baguizinho Vesper, empunhadura pra vesper Acho que até já tem esse aqui Vamos lá Não me interessa, não me interessa Libélula, tema da cabeça do Spectre Todo coloridinho aqui Vou até equipar Mas não é o tipo de época que eu quero o jogo Attackman, nada Mais um Vambora Vambora Camuflagem de gelo Caramba, mano Bem que eu podia tirar uma arminha já nesses primeiros supply drops, né, mano Pra já Já entrar no hype HVK destroçado Ó, isso foi um bom pack Tirar um raro, um epic e um lendário é Nossa, esse aqui é da hora Esse kalincard aqui, ó Lagarta Gelo pra Manowar Aqui eu já tenho aquela cama moda aurona pra Manowar, mano Não me interessa Cospe fogo, empunhadura pra HVK Faltam dois Faltam dois Vem, vem Caralho, gelo de novo, mano Pra Vesper agora Último pacote do bundle, hein Ah, bandido pra Manowar É, nesses pacotes não vieram nada, caras Mas Nós ainda temos Os 30 Os de 30 Dá pra abrir 3 no total, provavelmente Com as chaves que eu vou ganhar de volta Vamos ver Ah, soco inglês Olha só, vagabundo Caralho Bom Não vou reclamar, né Não foi o weapon bribe ainda Vem um soco inglês Tá valendo, vai Eu tenho ele no Play 4, mas E jamais vou usar ele aqui também Ó, tirei o pirarucu, vagabundo Essa é a melhor roupa desse É uma roupa Chama pirarucu, velho É uma roupa pro nômade Ela é épica ainda Vou até equipar É de pirarucu essa aqui, viado Vambora Olha, tirei a transgressão pra cu Tá valendo Dá pra abrir um de 10 ainda Antes do weapon bribe Obviamente no de 10 eu tirei 3 comuns, né mano Bom Coloca Outrider Pode crer, mano Já tava esquecendo a minha queridíssima Bom Botei Outrider Falta aqui, ó Recompensa Suborno É agora É a hora da minha famaz, hein mano É a hora da minha famaz Ou Marshall 16 É o que eu quero Então prontos Let's go Tá abrindo É agora Vem em mim Tá piscando laranja pra caralho Grappos Esse Launcher é muito inútil, cara Nossa, mas esse Launcher Eu tirei ele no PC, cara Ele é muito bosta, velho Ele é tipo 2 tiros pra matar um Wave O pacote em si foi bom Tipo, veio ela como... Ela é épica Ela é épica Veio uma cabeça épica também pro Profit E veio um... Um Kalinkard lendário Tem umas duplicatas pra queimar aqui, ó Dá pra abrir mais um raro Vamos ver Ah, tá nem piscando laranja essa porra Vai se fuder Deixar uma cabeça pro Rhyme, ridícula Ah, caras Não foi dessa vez que eu tirei a Famaz Nem a Marshall Que merda, velho Sério L4 Siege, mano Nunca vou usar essa bosta, velho Por que que eu vou tirar meu Black Cell Pra usar esse negócio? Lançador semiautomático de tiro livre Com trava de mira Lança foguetes menores que causam dano reduzido Amor 75 vitórias pra tirar L4 Siege Vai se fuder, Black Cops 3 Vai se fuder